No meio da vida No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair a rumo As coisas foi na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte De longe um do outro A vida é toda errada O homem não se encontra Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta Um homem se arruma Mas barba lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A vida é toda errada Da força na paixão E a vida é toda errada Dois corações E uma história E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história